Ok, BT Delta Elite com eGrip, você tem a impressão de que está quebrado porque quando você liga você atira uma vez e ela não está no automático. Bom, bem simples, desliguei, soltei os dois parafusos aqui eu vou tirar essa proteção de borracha para ficar mais fácil, tá? Removi a proteção, o que eu estou vendo? Um switch pequenininho com o número 1 e o número 2 bem aqui desculpa caramba bem na ponta do meu dedo, dois switch e para cima um pouquinho tem um negócio que é um jumper esse jumper é responsável para trazer o marcador de volta para o modo semiautomático cara, o que você vai fazer? é simples, tá? não está quebrado engatilha do switch o número 1 você coloca em ON e o número 2 você coloca em OFF liga e se você der um toque nela ela não vai ficar automática mas se você apertar duas vezes full auto stay ok? uma vez nada duas vezes nada duas vezes nada esse dispositivo serve para você não gastar todas as suas bolinhas quando você aperta o gatilho por engano ok? não está quebrado simplesmente precisa alterar como é que eu dou 3 tiros? 3 tiros você coloca o número 1 em OFF e o número 2 em ON resolveu? não está quebrado então você pode ver o número 1 no o número 2 em ON e o número 2 em ON